Vamos dar atenção e vamos partir para o nosso próximo PROGO Por isso... Zés, conto contigo na Comic Car Vamos embora, balhotes! Vamos fazer as nossas duas provas Vamos ver... As duas primeiras foram havendo um campeonato é composto por quatro provas Você escolhe o carro para as duas primeiras provas Sempre temos boas corridas nesse grupo porque esses carros menores têm acabado